Nesse vídeo eu vou te mostrar como que a gente faz para configurar o cache no site do nosso cliente e ainda vou te dar um bônus mostrando algumas opções que eu recomendo que você também ative para que tenha um melhor resultado. Então se você curtiu a ideia desse vídeo, eu peço para você já deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal para receber mais dicas que nem essa. E bom, primeiramente se você está caindo de paraquedas e não sabe o que é o cache, eu vou te explicar do jeito mais fácil que eu conheço para que todo mundo consiga entender e a gente consiga seguir o vídeo no mesmo nível. E o cache eu costumo fazer uma comparação com o processo da gente pedir uma pizza. E sim, parece meio estranho, mas calma que você já vai entender. Quando a gente vai pedir uma pizza, a gente pega o nosso telefone, liga para a pizzaria e se a gente está fazendo o nosso primeiro pedido, a gente vai ter que fazer um cadastro bem chatinho, inclusive, passando ali o nosso nome completo, número de telefone, CPF, o nosso CEP, nosso endereço completo. Então é bastante coisa que eles pedem, o que faz que esse processo seja um pouquinho demorado. Porém, quando é uma pizzaria que você já é cliente, quando você está ligando ali pela segunda, terceira vez, você já vai ter um cadastro pré-pronto, o que vai deixar o processo muito mais rápido. Ou seja, você só vai precisar passar ali o seu número de telefone, seu CPF, alguma informação. E eles já vão ter todos os outros dados prontinhos para te servir e deixar o processo mais rápido e prático possível. E no WordPress, o cache faz algo parecido com esse processo, que é basicamente quando alguém entra no site pela primeira vez, ele vai identificar as informações da página, ele vai salvar pequenos bloquinhos do site para deixar o mais rápido possível para quando uma segunda pessoa estiver acessando. O que vai melhorar a qualidade dos seus projetos, deixando o seu cliente, com certeza, muito mais feliz. E para a gente ativar essa opção no cache, a gente vai precisar de um plugin, que inclusive eu já comentei aqui no canal anteriormente, mas para que a gente utilize esse plugin, a gente vai vir aqui no nosso painel do WordPress. Então, deixa eu clicar aqui e vamos esperar carregar. E a gente vai vir na opção de plugins, vou clicar aqui em adicionar novo, e a gente vai utilizar o plugin WPFastestCache. Esse plugin, ele tem essa foto aqui de um leopardo, ele já tem mais de um milhão de instalações ativas, então é um plugin super utilizado, super seguro. A gente vai clicar aqui em instalar agora, se por acaso essa imagem mudar ou algo do tipo, vocês conseguem identificar também, porque ele é feito por esse desenvolvedor aqui, chamado Hermivana. Então, caso vocês não estejam encontrando, só verificar se ele não alterou aqui a imagem do plugin, mas provavelmente vai estar sendo a mesma no momento que você estiver vendo esse vídeo. E agora, ele já terminou de instalar, basta a gente clicar aqui em ativar, e a gente já vai ter o nosso plugin funcionando aqui no site. E para que ele funcione de verdade, a gente precisa fazer algumas pequenas configurações, e como a gente pode perceber, aqui no nosso menu na esquerda, o menu do WordPress, ele apareceu aqui uma opção WPFastestCache. Então, eu vou clicar aqui, e a gente vai fazer algumas configurações para que o cache fique ativo de fato. Então, aqui nessa primeira opção, a gente pode clicar em Enable, que é um sistema de cache em si, que é esse sisteminha que eu comentei com vocês. E aqui, na opção do idioma, eu recomendo que vocês coloquem em português, para que facilite um pouquinho os próximos passos. Vou clicar aqui em Submit, e o sistema de cache já vai estar funcionando. Inclusive, eu já poderia acabar o vídeo por aqui, mas como eu prometi no começo, eu vou estar mostrando para vocês algumas opções que a gente pode estar ativando, que vai melhorar o resultado do carregamento do nosso site, fazendo tudo ficar muito mais rápido. E prontinho, ele já recarregou aqui, o nosso sistema já está ativo, e está tudo traduzido aqui para a gente. E as opções que eu recomendo que vocês deixem ativas, é essa segunda opção disponível aqui, chamada Preload, e a gente vai selecionar a página inicial, e eu vou clicar aqui na opção de Páginas também. Se por acaso você tiver um site blog, que não tenha muitos posts, você pode estar ativando essa opção aqui, porém, se você já tiver mais do que 50 posts, eu não recomendo que essa opção fique ativa, porque isso pode acabar atrapalhando um pouquinho o sistema. Então, eu vou clicar aqui em OK, e ele já está funcionando. Agora, a gente pode ativar algumas outras opções, a gente pode ativar aqui a opção de Novo Conteúdo, e eu vou deixar essa primeira opção de Clear ao Cache ativa, e essa segunda opção aqui de Update Post, eu vou clicar em Clear ao Cache também. Isso daqui é basicamente um sisteminha de segurança, que inclusive é algo que eu preciso falar para vocês, caso você esteja fazendo alguma alteração no site, você precisa ou desativar o plugin, para que não ocorra nenhum problema, ou então você pode estar vindo aqui em cima, e clicar na opção Clear ao Cache. Isso daqui é muito importante, como eu havia comentado com vocês. Quando algum usuário entra no site, ele vai fazer pequenas cópias de pedacinhos do site, e essas cópias podem dar conflito com a alteração que você fez no site. Então, quando eles se juntam, dá problema. Então, é muito importante que você faça a limpeza do cache. Essas duas opções vão incrementar uma camada de segurança, que quando o sistema identificar que você atualizou alguma coisa, ele vai fazer aqui a limpeza por você. Porém, mesmo assim, eu recomendo que você faça a limpeza manualmente, para que evite totalmente as suas dores de cabeça. Porque como é um sistema automático, ele pode acabar não funcionando em algum momento, dando problema no seu site temporariamente. Então, vamos poder seguir aqui para as próximas opções. Eu recomendo que vocês ativem as opções de minificar HTML e minificar CSS. Essas duas opções são basicamente, reduzir o tamanho do código do seu site, e se você não sabia todo o seu site, ele é feito de códigos, por mais que você não tenha programado em nenhum momento, não tenha precisado mexer, tenha usado ali o elemento, ou com um sisteminha de arrasta e solta, o seu site, mesmo assim, ele é feito de códigos. Você não está vendo, mas eles existem. E essas opções vão diminuir o tamanho desse código, deixando ali os arquivos um pouco mais leves, fazendo com que o site carregue um pouco mais rápido. E geralmente, quando a gente utiliza um sistema de cache no nosso site, essa opção de minificar HTML e minificar CSS também fica ativa. Essas próximas opções que a gente tem disponível, seria com minar CSS e com minar JavaScript, ou no caso aqui, com minar JS, eu recomendo que vocês testem. Em alguns sites, essas opções ficam excelentes, faz tudo carregar mais rápido, porém, em alguns outros sites, isso daqui acaba deixando um pouco mais lento. Isso daqui depende muito da hospedagem que você está utilizando. Então, eu recomendo que você ative essas duas opções, faça um teste completo aqui no seu site, vendo como é que está o carregamento dele. E em seguida, você pode estar desativando essas duas opções e vendo se o site vai ficar mais rápido ou mais lento. Então, é muito interessante que você faça esse teste, realmente, eu não posso dar 100% de certeza. Então, a gente já pode passar para a próxima etapa, que é ativar o GZip. Basicamente, ele vai reduzir o tamanho dos arquivos ali que estão carregando no seu servidor de hospedagem, que vai deixar o site mais rápido também. Aqui, a gente tem algumas outras opções que eu não costumo ativar, mas caso você queira ativar, é opcional. A parte do cache do navegador é opcional que você ative. É uma segunda etapa de cache, onde além do cache no servidor, que é o que a gente acabou de ativar, ele ainda vai fazer pequenas cópias no navegador do seu usuário. Eu, pessoalmente, não costumo utilizar muito essa opção, porque eu já vi ela dando alguns probleminhos em alguns momentos, e eu preferi não utilizar ela. E essa segunda opção aqui que a gente tem, que eu havia comentado, é desabilitar os emojis. Se o seu site não está utilizando emojis, não tem sistema de comentários, você pode estar ativando aqui, deixando o site ainda mais rápido. Nesse caso aqui, esse sitezinho de exemplo que eu tenho aqui com vocês, ele utiliza emojis, por isso que eu não vou estar habilitando essa opção, porque eu quero que os emojis funcionem no meu site. E agora sim, o que a gente vai precisar fazer, é simplesmente testar o nosso site, para ver se está tudo rodando normalmente. E para a gente testar, eu não recomendo que você abra o site normalmente aqui, com o seu usuário logado, porque ele não vai estar mostrando todo esse sisteminha que a gente configurou. Você tem duas opções, a primeira seria deslogar do seu usuário, clicando aqui em sair, porém, a segunda opção que é a que eu recomendo, que eu pelo menos acho muito mais prático, é a gente abrir uma janela anônima no nosso navegador, e aqui sim, a gente pode estar abrindo o nosso site, para estar fazendo o teste. Aqui nesse primeiro momento, ele vai estar fazendo o carregamento dos arquivos, então pode ser que ele esteja um pouquinho mais lento, é normal nesse primeiro processo. Como vocês podem ver aqui, nada ficou errado, quando a gente passa aqui em cima dos botões, eles estão fazendo os efeitos, está tudo carregando aqui perfeitamente. Se você estiver utilizando algum sistema de compra, formulário ou qualquer tipo, eu recomendo que vocês testem também, para ver se não tem nada fora do lugar, se está tudo funcionando realmente como deveria. E num segundo momento, quando a gente recarrega aqui o site, ou abre novamente, vocês vão perceber que ele já está começando a carregar um pouquinho mais rápido. Nesse primeiro momento, ele ainda está verificando aqui quais arquivos que ele pode estar, de fato, fazendo essas cópias que eu havia comentado, e deixando mais rápido para os próximos usuários. Então, nesses primeiros 10 minutinhos, pode ser que ele realmente fique um pouquinho mais lento, mas não se preocupe que a tendência é que ele fique mais rápido ao passar do tempo. Porém, se você percebeu que o seu site ficou muito mais lento, já passou aqui 10 minutinhos e ele continua lento, ou então que tem alguma coisa muito errada acontecendo, ele trocou alguma cor, ou cometeu algum erro aqui na parte da otimização, você pode estar voltando aqui para o seu painel, onde a gente tem essas configurações que a gente havia fazendo, e você pode testar, desativar alguma dessas opções, para ver se o problema resolve. Lembrando que é muito importante fazer a limpeza do cache, um problema muito recorrente, é justamente quando o aluno personaliza alguma coisa no site, e esquece do cache, então ele fica desesperado, achando que tem algo errado acontecendo, que o plugin quebrou tudo, e foi só, justamente, a falta dessa limpeza do cache. Então, o primeiro ponto, teste a limpeza, o segundo ponto, vocês podem estar testando, desabilitar algumas opções, então desabilitar aqui é o minificar CSS, minificar HTML, e ver se o site volta ao normal, caso mesmo assim ele não volte ao normal, você tem a sua terceira opção, que é a mais drástica, e com certeza ela vai funcionar para você, é simplesmente desativar o plugin. Fazendo isso, vai voltar tudo ao normal, não se preocupe, você não perdeu o seu site, ou algo do tipo, é bem tranquilo esse processo, você pode estar baixando outros plugins de otimização, às vezes um plugin dá problema, e o outro funciona, então a gente pode estar testando várias opções, onde vai funcionar perfeitamente para a gente também. E se você está gostando desse tema, está querendo deixar o seu site, ou o site do seu cliente mais rápido, esse processo do cache, ele é muito importante, mas também existem outros processos, que eu comento, em um vídeo que eu vou estar deixando, aqui em cima no card, e se você está procurando de fato, melhorar a otimização do seu site, ou do seu cliente, esse processo de cache, ele é muito importante, mas também existem outros passos, que são tão importantes, quanto que você precisa estar fazendo, para que o seu site fique de fato, mais rápido. E eu vou estar deixando um vídeo, que eu gravei justamente, sobre esse tema, o link dele vai ficar, aqui na descrição, e eu também vou estar deixando, no card aqui em cima, onde você pode clicar, e já vai direto para ele. Então, eu espero que você tenha gostado, e eu te vejo, em um próximo vídeo. Valeu!